Olá Guerreiros Tênue! Beleza galera, Gauss Prime, olha eu vou falar para vocês hein, toda vez que lança um Warframe Prime novo, o YouTube tenta nos fazer crer que é um Warframe novo, é uma enxurrada de vídeo aí, nos levando a crer que é um Warframe novo ou que o Prime é muito diferente da versão normal, como eu já disse um monte de vezes que não é bem assim que funciona, em regra, a mudança do Prime para a versão normal é totalmente irrelevante, porque é mais vidro, é mais escudo, acaba que influenciar diretamente nas habilidades raríssimas exceções, não acontece, tá certo? Então, vamos lá para o simulacro, vou testar com vocês o Gauss Quase Imortal, e pior que eu comecei o vídeo com a gara né, mas vamos lá para o simulacro, que eu vou mostrar para vocês aí o Gauss Quase Imortal do meu amigo Victor, vamos lá para o simulacro, que a gente conversa melhor lá. Bem pessoal, esse vídeo vai ficar relativamente longo, tá? Então, sem mais delongas, vamos rapidinho lá para o teste, tá? Segunda habilidade, e é só. Segunda habilidade, e é isso, tá certo? Não tem mais, não precisa fazer mais nada. É bem interessante, tá certo? Não vou mentir para vocês, tá? O Gauss não seria a minha primeira escolha para tanque não, tá? Eu ainda prefiro o Revenant, ainda prefiro o Revenant Prime. Ah Johnny, o Neza também é bom. É, tá bom, eu prefiro o Revenant Prime. Eu ainda acho que ele acaba tendo um custo-benefício melhor do que o Gauss, tá certo? Até porque a dinâmica de uso, ah gente, quando acabando ali o tempo da segunda habilidade, se afasta um pouco e faz novamente, tá? Não fica parado para sempre, parado também não, que tu se lasca, ó. Se afasta um pouquinho, faz de novo, e é isso. Tá certo? Se quiser encher a vida, né? Sai com o operador, ou vai e volta, né? Dependendo do Arcanic que você tiver, e pronto, encheu a vida de novo. É, o que acontece, gente? Essa mecânica da Headliner, tá? Que não foi lançada com Prime, já está a ideia do normal. É uma mecânica que não me atrai. Assim como a nova Ember, que porra, que quando nerfou, que na minha opinião foi um nerf, e não um buff, aquela mecânica do termômetro da Ember, também é uma mecânica que não me atrai, tá certo? Mas aí é gosto, cara. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá certo? Eu não gosto, tá certo? Vamos testar com o Bombard? Vamos botar o Bombard ali. Vamos botar o Bombard pra gente poder testar. É, no final das contas vai ser o mesmo efeito, tá, gente? Só não pode esquecer. Ih, acabou-se. Faz a segunda habilidade. E é isso. Certo? Gauss, quase imortal. Por que que é quase imortal? Porque, gente, houve uma época no Warframe, há uns nove anos atrás, eu tenho quase dez Warframe, tá, gente? Agora em abril eu faço dez anos de Warframe ininterruptos, ininterruptos. É, que havia sim, Warframe imortal, tá? E esse Warframe não só ficava imortal, como deixava todos os membros do esquadrão também imortais, também imortais, independentemente do alcance. Não tinha alcance da afinidade. Você sabe que Warframe é esse? Deixa aí nos comentários, eu quero ver se você entende mesmo de Warframe. Warframe raiz, tá certo? Esse sim. Não apenas era imortal, como se estava todo mundo imortal, tá certo? Mas aqui não, né, gente? Aqui você acabou, passou no nullify e tu se lasca, tá certo? Ficou no buraco e tu se lasca, acabou a energia e tu se lasca, então não é bem imortal, imortal assim não, tá certo? Mas eu achei bem interessante essa mecânica aí do Gauss imortal, tá certo? Bem interessante. Não seria um Warframe que eu escolheria como um dos dez primeiros para eu poder jogar. Não seria, tá certo? E tem uma coisa aqui também, gente, no teste que o Vito fez, o Vito lá do canal, lá do nosso grupo do WhatsApp, tá? Lá no WhatsApp ele é Vitor. Vitão, cara macho. Só que no YouTube é Juju, Juju, Vitor Juju. Por favor, não faça comentários maldosos, porque aqui nesse canal nós não julgamos, tá certo? Ai, caralho, é Juju, não, tá? É Juju, não, tá? É Juju, não. Mas, porra, porra, Vitor, me ajuda a te ajudar também, né, cara? Vai botar no canal de Juju, porra? Ai, ai, no teste que ele fez, gente, ele colocou o nível 120, tá? Acho que é por causa da maestria dele, e disse que queria colocar a Heavy Gunner nível Aizimos, tá? Só que ele não tem escaneado. E realmente, pessoal, quando você assiste vídeos aí no YouTube, dificilmente você encontra, né, gente? Alguém com uma coleção, assim, de escâner. Porra, eu nunca encontrei ninguém que tenha tudo completo, tá, gente? Nunca encontrei. Mas é difícil encontrar alguém que tenha, assim, muito completo, assim, perto de completar. É difícil, é uma porra chata. Às vezes é inimigo que pra encontrar na missão é difícil, depende da rotação. Igual aquele bombarde, Aizimos Maníac. Cara, eu fiquei umas quatro horas pra pegar todos os canos daquele bombarde, irmão. Porra, é difícil de fazer esse troço, tá certo? Então acaba que muitos, até aqueles profissionais que ganham pra fazer vídeo, não tem, tá certo? Porra, se o profissional não tem, imagina o meu amigo Vitor, tá certo? Fica difícil de... Tá. Então, Vitor, ó, vou fazer o teste pra você, tá bom? Então, mesma coisa, 20 Heavy Gunner. E, gente, o efeito vai ser o mesmo, tá certo? Mesmo ali a Heavy Gunner, né? Causando dano. Porra, alto, né, o dano, hein? O pensamento rápido quase não aguentando, mas funciona, tá certo? Quando você tiver a energia, a segunda habilidade ali ativa, vê que a energia não cai. Funciona, hein, Vitor? E é claro, gente, numa missão normal, você não vai ter 20 Heavy Gunner atirando em você, né, cara? Ainda mais 20 Heavy Gunner eximos, né? Que pra aparecer no mapa, aparece uma vez ou outra, né? E quando aparece, não spawna 20 de uma vez, né, gente? Spawna duas, três no máximo, tá certo? E funciona bem, tá certo? Então, Vitor, aí, ó, o teste que você queria fazer, aí na tela sendo feito. Beleza, cara? E mais uma vez aí, opa, morri ao vivo. Morri ao vivo, não vou cortar, tá certo? Vê que ainda tinha energia. Pô, será que acabou a duração? Deve ter acabado a duração, né? Eu que fiquei falando demais e não me afastei pra poder refazer a habilidade. Quando eu for voltar o vídeo, eu vou ver o que aconteceu e vou deixar na legenda, na parte de cima, pra vocês, piscando. Se foi o pensamento rápido que falhou ou se foi a duração da habilidade, muito provavelmente foi isso. Acabou a duração, eu não vi e acabei morrendo. Porque, em regra, não morre, tá certo? Mas o Vitor, no teste dele, ele deixou a Heavy Gunner, tá? E deixou também um anciente na tela, aquele anciente maldito, que é o terror pra gente, tá certo? Porque o dano de toxina, ele ultrapassa escudo. E ultrapassando escudo, não tem shieldgate. Só que o Vitor, ele não morre, cara. Eu não sei que macumba que ele fez, que ele demora pra morrer. Cara, e eu tô tomando hit kill. Ô Vitor, esse anciente, o que você usa, não é? Não é aqueles outros aí, não. É um anciente tóxico, não é? Um anciente tóxico. Eu vou colocar um na tela, cara. O Vitor usa nível 200, é nível 120, eu botei nível 200. Será que é o nível, cara? O nível 120 não dá hit kill? E o 200 dá? Não sei, cara. O que que tá acontecendo, não? Mas, cara, a verdade é a seguinte, olha só. Habilidade ativa. Não vou deixar ele me acertar, tá? Porque o golpe que ele faz tanca, tá? Só que, olha a aura. Olha a aura. Cara, essa aura de toxina me dá hit kill, bicho. Pô, como é que eu tava fazendo pra poder não morrer de hit kill, Vitor? O Vitor, ele morria também, tá, gente? Só que ele ficava um tempo pra poder morrer. Eu tô tomando hit kill, cara. Como ele tá fazendo isso? Como que ele fazia isso? Será que era alguma habilidade aqui? O ataque dele, dá pra continuar deixando imortal, tá vendo, gente? O ataque. Ah, tá. Eu fiz aqui a habilidade. A habilidade acaba matando ele. Porque ele é fraquinho, né, gente? Ele não tem armadura, não tem nada, né? O pet acaba matando, tá vendo? Eu não morro se eu ficar um pouquinho distante. Agora, se fizer o ataque dele, eu consigo sobreviver. Mas se eu ficar perto na aura de toxina, é hit kill. Como que ele tava fazendo isso? Eu vou deixar o link pro vídeo dele aí na descrição, tá, gente? Tá vendo o primeiro comentário fixado. Cara, eu não sei como é que ele tava fazendo esse troço. Qual macumba que ele tava fazendo pra poder escapar? Eu também não tenho todas as análises não, tá, gente? Todos os scanners não, tá? Uma vez eu fui atrás pra pegar pelo menos um de cada. Mas um de cada aqui no simulacro não importa. Ou pega todos pra aparecer, ou se tiver faltando um que seja, não vai liberar, tá certo? Mas a grande maioria, mais de 90% dos scanners, pelo menos um eu peguei, tá? Pelo menos um. Pra quando eu botar lá no codex, ele pelo menos aparecer no codex. Aparece no codex, só que não vai aparecer aqui, tá certo? No simulacro. Mas mais de 90% eu tenho pelo menos uma análise, tá? Então, gente, o Gauss Imortal, o vídeo foi só esse. Vou mostrar a build pra vocês aqui. Vou deixar o link no vídeo aí pra vocês, do vídeo lá do Victor, tá certo? E ele fala o seguinte, ó. Única coisa que você precisa é essas cartas aqui, ó. Isso aqui não precisa. Isso aqui sim. Só essas cartas aqui, ó. Nem arcane precisa. E olha que eu coloquei o arcane, que dá mais de 100% de resistência a efeito tóxico. E ele não tava usando arcane, se não me engano, no vídeo dele. E ainda assim tava tancando do mesmo jeito, tá, gente? Cara, mesmo com arcane, irmão, ele tá me dando hit kill. Era pra dar hit kill mesmo com arcane resistência? Não era pra segurar, já que o efeito tóxico tá segurando 100%? Não entendi, não entendi, não entendi mesmo. Não sei por quê. Mas, 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 eu vou deixar pra vocês ali, o vídeo foi só isso, tá, gente? Se você veio, só pra poder ver, o Gauss quase imortal, quase imortal, tá? O vídeo foi só esse. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Bem, se você continuou no vídeo, é porque você ainda quer ouvir o que eu tenho a dizer. E eu tenho uma dica pra dar pra vocês sobre a melee, pra você utilizar com Gauss, tá? Quando você... é tipo um Revenant, né? Um Revenant não, tipo um Inaros. Quem joga de Inaros, joga de 99% do tempo de melee, tá certo? Mesma coisa o Gauss. Então, tu vai jogar de imortal, tu vai atacar bastante de melee. No máximo, vai usar uma secundária, como por exemplo a curva núclea, que na minha opinião é a melhor secundária pra você poder... é... estacar status, tá certo? Já fiz uma buildzinha aqui pra status, ó. Tá? Você vai colocar a Viral e outro status qualquer que você quiser, principalmente o Viral, que é o que vai fazer com que você aumente muito mais o dano quando você estiver atacando com a melee. A build não importa, bota aí o que você quiser aí, tá certo? Mas tem que ter aí, ó, quanto mais chance de status, melhor. Tá? E Viral, né? Viral, que é o pulo do gato. Talvez tirar a armadura nem tanto, né? Já que ele causa dano real. Tá? Agora, melee, cara. Melee, eu tenho duas dicas pra te dar. A pênalti, tá? Que está entre as minhas... uma das minhas melee favoritas, tá? Porque no ataque pesado, como já é conhecido já da grande maioria, ela força o proc de corte, tá? Causando sangramento. E o sangramento, na minha opinião, é o melhor dano do jogo. Apesar de que ele não ultrapassa escudo, mas contra inimigos nível alto, armadura pesada. Pra mim, é o melhor dano que tem, ainda mais se tiver imortal e procando no viral, tá certo? A build, cara, tem muita, porra, forma diferente de você poder fazer, tá? Eu fico até na dúvida de tirar o prime de pressuripoint e aumentar ainda mais a chance crítica pro ataque pesado, utilizando sacrifício e hostil. Tenho dúvida, mas como vai estar com combo infinito, gente? Gente, pelo amor de Deus, o combo infinito, ele veio nessa atualização nova aí dos sussurros. E as pessoas não estão usando, cara. Por que você não está usando o combo infinito, cara? Eu já expliquei como é que faz em dois vídeos seguidos, anteriores. Não vou explicar nesse vídeo. Caça aí no canal, tá certo? E compensa, cara, porra, blood rush, whip wounds, que vai te dar aí, ó, a chance de status, vai lá pra estratosfera, porque você vai estar com 12x infinito, não importa que ataque pesado, tá? Com 12x infinito, sem essa cartinha aqui, ou a outra focus energy, ele zera e depois enche de volta, tá certo? Nem é tão obrigatório usar, você pode até usar uma outra coisa aqui em cima, tá certo? Mas, pra não ocorrer esse negócio de zerar e depois encher, usa uma carta de eficiência de ataque pesado, que nem é obrigatória, tá certo? Fica bacana. Ou, se você quiser aumentar mais o dano, usa alguma outra coisa aí da sua preferência, como por exemplo, o gladiator might, né? Gladiator might, que aumenta ainda mais o crítico, também é bacana? Também é bacana. Nem precisa. Tu vai matar nível 10 mil do mesmo jeito, tá certo? Tem muitas formas de colocar. Outra coisa, gente, que lançou também com sussurros, e eu vejo que o pessoal não está usando. Irmão, Exilus, Tenokai, cara. Por que você não está usando, cara, o Exilus, Tenokai? Por que você não está usando? Está levando aqui o slot vazio. Poxa, cara, você está batendo com a melee. Haverão momentos em que vai habilitar pra você fazer o ataque pesado da Tenokai. Por que você não bota? Pra você ter mais 32% de dano crítico. Por que você não usa pra você utilizar 60%, quer ver? Esse daqui, esse daqui, ó. Pra ter mais dano, mais 60%. Tem algum motivo pra você não usar? Pô, cara, não tem motivo, cara. A não ser o seguinte, né, cara. Pô, você não tem ali, ó, já gastou, porque você ganha lá jogando, né? É espaço Exilus pra Tenokai. Já gastou, você não tem ali pra poder usar? Não tem 20 platina pra desbloquear? Ou não pegou as cartas ainda? Pô, irmão, show. Concordo com você. Não dá pra você usar o que você não tem. Tá certo? Mas, cara, você jogou sussurros bastante, igual eu joguei. Você tem as cartas. Por que você não está usando, irmão? Compensa, cara, compensa bastante você utilizar, tá certo? Então, essa aí é a dica que eu te dou. Vamos lá fazer um teste com o combo 12x infinito? Vamos lá. Bem, destacou os 12x? Estacou, né? Agora vem aqui. Segunda habilidade. Vai deixar imortal que eu já mostrei. Quiser bater mais rápido? Faça as habilidades do Gauss. Quiser causar mais dano? Dá uns proczinhos de viral. O Panzer já vai ajudar a fazer isso. Certo? Irmão, não importa o nível do inimigo. Não importa. O ataque pesado da pênalti com 12x de combo, irmão, vai matar qualquer criatura do sistema origem. Não importa. Vai matar, tá certo? Se aparecer ele até no carro, então, para você poder bater, melhor ainda. Certo. Epa, apertei aqui a segunda sem querer. Certinho, pessoal? É fácil ou é difícil? Aí, Johnny, 16 milhões. Oi, Johnny, mas como é que eu faço para poder fazer combo infinito? Procura aí no canal, que eu já expliquei duas vezes. É bom, gente. Quando você procura o viral, o dano aumenta muito, irmão. Muito mesmo. Você não faz ideia. O Panzer faz aquelas boarinhas de viral no inimigo. Olha o dano que vai causá-lo. É muito mais alto, tá certo? E tudo vai tomar hit kill. Porque o dano de sangramento... É nem o dano, gente, que você faz na tela... O vermelho não, tá? É mais o proc que dá depois. Porque quando o nível está muito alto, lá nível 5 mil, nível 6 mil, Ele não vai morrer para esses 10 milhões que você causou ali. Não vai morrer, tá certo? Mas vai morrer para o sangramento. Esse é que é o pulo do gato. Não é aquele dano vermelho maravilhoso de 50 milhões que você deu. Não. É o proc de 5, 6 milhões de corte que você está dando. Isso sim. Esse é que é o pulo do gato. Mas a penalti, apesar de ser uma excelente arma, uma arma que eu gosto muito, cara, não é essa arma que eu usaria, não. Preste atenção. Vamos fazer um teste com a Glaive? Vamos. Vamos fazer um teste com a Glaive? Cara. Nem compare, irmão. Viu ali o proc de corte, mais de 2 milhões? Cara, não tem como comparar, cara. A Glaive é uma arma... Ai. A Glaive é uma arma muito sensacional, cara. Muito sensacional. Ai, Dione, mas... Ela mata do outro lado da parede? Se ele estiver perto da explosão, mata. Cara, na moral... É muito legal. Ela tem um alcance para poder matar muito maior. É forçado também o proc de corte. Então, por que não usar? Por que não usar? E a penalti, gente, eu uso com a build diferente, tá? Eu gosto de botar alcance. Gosto de usar Riven com alcance. Quanto mais alcance, melhor. O Gauss, vale lembrar, ele tem a habilidade para deixar o ataque mais rápido. Isso facilita mais com a penalti, né? Porque com a Glaive tem que ser ataque pesado. A velocidade para o ataque pesado, tá? Vamos botar aqui, ó. Vamos lá com a velocidade. Cara, se todos eles estiverem juntos, vai matar todos eles, irmão. Ó, se eu atirar na parede, será que mata? Claro que mata. Tá no alcance? Se eu atirar no chão, será que mata? Claro que mata. Tá no alcance? Porra, é muito melhor de jogar, cara. Eu gosto muito da Glaive. Atualmente, a Glaive é a minha arma branca favorita. Favorita. Para quase tudo, eu jogo de Glaive. Porra, tiver que jogar finalizando, né, gente? Não vou jogar de Glaive, vou jogar de Marrita, né? Mas, em regra, só joga, ó, no meio dos quatro, ó. É legal. É legal ou não é legal, tá certo? Então, fica aí a dica, tá certo? Espero ter podido ajudar. Não precisa deixar like aqui nesse vídeo, tá? Mas, o seu comentário é muito importante para mim. Se você tem mais alguma dica para poder colocar, mais alguma outra coisa, mais alguma sugestão, deixa aí para mim no comentário. Gauss é uma frame call, eu não entendo dele. Se não fosse por causa do Victor, eu nem iria fazer esse vídeo. Não iria, cara. Se não fosse por ele, eu nem iria fazer, tá certo? Inclusive, eu estou com um vídeo para fazer da Zefe, é por causa do meu amigo Dante, tá? Que deu uma dica bem bacana, cara, para a Zefe, para uma coisa que eu não sabia, tá certo? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei tudo, não tenho nenhum tipo de receio de dizer que eu não tenho tudo do jogo, tá? Infelizmente, tem filho de Satanás que fica espalhando por aí, que eu fico dizendo que sei tudo. Porra, aí eu falo, o miserável, qual vídeo que eu fiz falando que eu sabia tudo? Qual vídeo? Marca para mim qual vídeo aí. Ah, o cara não tem, irmão. Porque eu falo justamente o contrário, eu não sei tudo. Porra, vira e mexe, tem alguém me mandando uma dica que eu não sabia, uma coisa interessante, eu vou repassar para vocês, deixa o crédito para quem é de direito. Porra, irmão, eu sou assim, cara. Eu não tenho esse problema, esse narcisismo de ficar dizendo que eu que inventei, eu que fiz tudo, é nada, irmão. As coisas são criadas pelos meus amigos, às vezes tem coisas que a gente desenvolve junto, tem coisas que eles desenvolveram, passa para mim, eu passo para vocês. E sempre dou crédito, não importa se é youtuber famoso, se não é, não importa, irmão, dá crédito a quem merece, tá certo? E essa dica da Zefe, rapaz, é uma habilidade dela, entre aspas, que eu não sabia, que é bem interessante, cara. E o cara quando passa, eu olho para aquilo e vejo, e penso, cara, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não sabia disso? Você não encontra isso na Wikia, por exemplo? Como é que descobriram isso? Não sei, cara, só sei que foi assim, tá certo? Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, tá certo? Então, gente, obrigado aí, tá? Vou deixar o link aí para o vídeo do Vitor, que é a Juju, Juju, do YouTube. Deixa lá um like, sim, lá no vídeo dele, tá certo? Porque, porra, é bem bacana, tá certo? Ele fala uma coisa interessante, tá? Que ele não usa a escola de foco vazarim, que você sai com o operador, né? Dá um dash no seu offrame, e ele fica imortal por cinco segundos, tá? É uma dinâmica que funciona muito bem, funciona muito bem, mas é uma coisa que não me atrai. Não atrai a mim, nem a ele. Nem a mim, nem a ele, tá ligado? E foi também quem não gosta, tá certo? Então, se dá para você ficar imortal apertando um botão e pronto, para que você vai complicar? Não há necessidade de você ficar complicando, tá certo? Apertou a dois, ficou imortal. Tu vai ficar fazendo um dash com o operador ainda? Não precisa, tá certo? Mas, vai do gosto. Se você gosta, vai em frente. Bem, senhores? Então, o vídeo foi esse. Muito obrigado pela sua audiência. E, como eu sempre digo, fique atento e não se esqueça, juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno.